Olá, meu irmão e minha irmã, estamos começando um programa Com Fé Venceremos. Com fé em Deus venceremos, com fé em Deus podemos vencer as nossas dificuldades, as tribulações que se apresentam na nossa vida e que estão aí presentes. Temos que ter fé em Deus, colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, que nós podemos vencer todas essas dificuldades. Eu, Padre Everson, quero junto com você meditar a Palavra de Deus neste dia e trazer uma realidade presente na nossa vida de católico, mas que muitas vezes nós nos esquecemos, que é a realidade dos anjos. Os anjos também estão junto conosco, eles caminham junto conosco. E você sabia que você recebeu de Deus um presente muito especial, de ter um anjo da guarda só para você. E esse anjo vai cuidar de você toda a tua vida. Se você tem pedido a ajuda do teu anjo, vamos meditar a Palavra de Deus neste dia e ver a importância que temos de pedir a ajuda do nosso anjo da guarda. Mas antes de meditarmos a Palavra de Deus, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te convido a pegar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos orienta. Ela é o nosso guia em toda a nossa vida. Abra comigo no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 49 ao versículo 51. Evangelho de João 1, 49 a 51. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, crês só porque te disse, eu te vi sobre a figueira? Derás coisas maiores do que essas. E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vereis o céu aberto e os anjos subindo juntamente com o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, os anjos são os nossos companheiros. É uma realidade sobrenatural que Deus colocou para nós. São espíritos puros, criados por Deus, para obedecer e louvar a Deus e servir a nós que somos os seus filhos. Anjo não designa natureza, isso já nos ensinam os santos padres. Anjo designa a sua função, que é a função de mensageiro. Se nós procuramos dentro das Sagradas Escrituras, já desde o Gênesis vai aparecer um anjo. Vai aparecer o anjo que fecha as portas do paraíso para os nossos primeiros pais. E depois, no decorrer da história da salvação, ainda no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens falando da realidade angélica, de Deus que envia o seu anjo, de Deus que diz ao povo de Israel que vai colocar um anjo e que o povo, então, escute o anjo, obedeça o anjo. No livro de Daniel, nós vamos ver aí o anjo, o arcanjo Miguel já se apresentando. No livro de Tobias, nós vamos ver o arcanjo Rafael. No Novo Testamento, nós temos aí Gabriel, que traz a melhor de todas as notícias para todos nós, que é a encarnação de Jesus Cristo, que é a salvação para cada um de nós. No Evangelho de hoje, nós escutamos que Jesus fala, Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O nosso anjo da guarda tem como tarefa proteger cada um de nós. É dogma de fé, é dogma católico, meu querido e minha querida. Você tem um anjo só para você, para cuidar da sua vida, para te livrar de todos os perigos. A devoção ao anjo da guarda não é uma devoção infantil, que nós aprendemos na infância e que depois nós vamos deixando com o tempo. Infelizmente isso pode acontecer. Muitos de nós conhecemos a realidade dos anjos, quem sabe teu pai, tua mãe, tua avó, teus irmãos, falaram da realidade dos anjos quando você era criança e depois com o passar do tempo você foi deixando essa realidade de lado. Nós somos chamados a retomar a devoção ao nosso anjo da guarda, a rezar pelo nosso anjo da guarda, porque justamente ele é isso, ele é o anjo guardião, é aquele que nos protege de todos os perigos, dos perigos físicos e dos perigos espirituais. E é o nosso anjo da guarda também que nos impulsiona a melhor amarmos a Deus. Veja que bonito, são seres espirituais, totalmente espirituais, não são corpóreos, são totalmente espirituais, que estão a serviço de Deus, portanto a serviço nosso também, seres inteligentes, inteligentíssimos, muito mais do que nós. O anjo da categoria mais baixa que exista, ele está anos, luz de inteligência acima do que qualquer um de nós. Nós diante dos anjos somos totalmente ignorantes, não sabemos nada. Mas esses seres perfeitos, inteligentes, espirituais, criados por Deus, são criaturas, não são filhos de Deus. A nossa dignidade de filho de Deus é maior do que a dignidade do anjo. São criaturas, não significa que não são amados e queridos por Deus, porque tudo aquilo que Deus fez é amado e querido. Livro do Gênesis, tudo que Deus fez, ele viu que era bom. A realidade angélica também, Deus viu que era bom. Mas esses seres estão a nosso serviço também, para o bem. Os anjos nos levam para o caminho do bem. Os anjos nos indicam o melhor caminho que nós temos que seguir. Por isso, não deixe a tua devoção ao teu anjo da guarda de lado. Retome a tua devoção ao teu anjo da guarda. As tuas orações, converse com o teu anjo como você conversa com um amigo, porque o nosso anjo da guarda sempre está junto conosco. É isso que vai nos ensinar a igreja, é isso que nos ensinam os santos. O nosso anjo da guarda, ele sempre está junto conosco. Mas, como eu sempre digo, o que acontece é que nós aposentamos o nosso anjo da guarda antes da hora. Nós temos que pedir a ajuda do nosso anjo, para que o nosso anjo nos estenda a mão. E estendendo a sua mão, ele nos ajude diante das dificuldades da nossa vida. Nós temos muitas dificuldades na nossa vida. São diversas. Deus nos coloca um companheiro de jornada. Como colocou com Tobias, colocou Rafael. Como colocou como companheiro de jornada, Gabriel para a Virgem Maria, para Zacarias. E como coloca como companheiro de jornada, Miguel. Colocou Miguel para Daniel e coloca Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, como também o nosso companheiro. Como aquele que nos defende de todos os perigos. E aí está o teu anjo da guarda. E nós escutamos então hoje no Evangelho que Jesus é o centro do mundo angélico. Jesus é o centro de todos os anjos. E os anjos estão também a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. E como os anjos são criados por Deus, eles também estão a serviço dos filhos de Deus. Ele está a teu serviço, meu irmão e minha irmã. O teu anjo da guarda está ao teu serviço. Portanto, não se esqueça de pedir a ajuda do teu anjo da guarda. Eles são companheiros de caminho para cada um de nós. E nos guiam em direção do céu. Assim como o nosso anjo da guarda é companheiro de caminho para cada um de nós. Deus nos guia para o céu. Você também é chamado a ser um anjo. A ser uma anja na vida de outras pessoas. A guiar outras pessoas para o caminho do bem. Para o caminho do perdão. Para o caminho da reconciliação. Para o caminho da alegria. Você também é chamado a reproduzir em você esses gestos que os anjos fazem. Não devemos reproduzir coisas más. Quem reproduz coisas más? Ódio, rancor, desunião. E toda essa parafernália má são os demônios. Que foram criados também por Deus como anjos bons. Mas depois se revoltaram contra Deus. Sejamos nós, tenhamos em nossa vida boas ações. E sejamos anjos do bem. Pessoas do bem. Pessoas que levam boas notícias. Pessoas que levam a graça da cura. A graça da libertação com a sua maneira de ser. Com a sua maneira de evangelizar. E pessoas também que sabem defender os demais. Defender aqueles que estão oprimidos pelo mal do mundo. Seja um mal espiritual. Seja um mal social. Portanto, retome a tua devoção aos anjos. Reze para o teu anjo da guarda. Não é necessário ficar dando nome para os anjos. O nome dos anjos que a gente conhece. São dos arcanjos. Miguel, Gabriel e Rafael. Que foram revelados pelas Sagradas Escrituras. Essa história de ficar dando nome para os anjos. É um pouco de superstição. Não precisa dar nome para o teu anjo não. Ele sabe qual é o nome dele. Deus sabe o nome dele. O importante é que você retome essa devoção. Reze ao teu anjo da guarda. Claro, o santo anjo. Como essa oração bonita que a gente conhece. Mas também converse com o teu anjo da guarda. Tenha um diálogo de amigo para amigo. E peça ao teu anjo da guarda que te ajude. Que te ajude a seguir Jesus. Para que você possa ser um discípulo. Missionário de Jesus. E possa anunciar o Evangelho. Aonde você se encontra. No estado de vida que Deus te chamou. Fique com Deus. O que te conheça. Senhorasenh llega-o. O que você estáemp Directivas listing? Se estáiegando oヒamento35 Aumenta. Por isso?